Fala galerinha, começando mais um vídeo. E aí, como é que vocês estão? Hoje eu vou dar uma olhadinha aqui na loja de roupa de criança, ver se eu acho umas roupas de frio. Gente, o Japão começou a esfriar agora e precisa de camisa de manga comprida pra eu estar vestindo por baixo do uniforme. Bora lá ver se eu acho pra Laís, pro Zaki. Acompanha um pouquinho do meu dia aí, deixa o like pra nós. Se inscreve aqui no canal se você ainda é inscrito. E bora rodar pra esse Japão aí, gente! Já tô aqui na frente da loja, gente. Já tô aqui na frente da loja. Bora lá! Olha, aqui tem bastante, hein? Deixa eu dar uma olhadinha ali. E bora, deixa eu dar uma olhadinha ali. Não preciso comprar assim pra Laís, gente. Ó, isso daqui é novento. Tá barato, né? Tá barato, né? Não tem muito R$95,00 aqui, ó. Menino veste rosa no Japão, gente, ó. Menino veste rosa. Menino veste rosa. Menino veste rosa. Menino veste rosa. De ganhar roupinha nova. E aí eu mostro pra vocês direitinho, tá bom? Essas roupas agora, quando tá no inverno, não tem promoção, né, gente? Mas quando tá do verão pro inverno ou tá acabando a estação, a gente encontra em promoção. Esse ano aqui, eu não sei o que aconteceu comigo. Eu não achei muita promoção, não. Não sei se eu cheguei tarde. Eu não achei muita promoção. Então, eu tive que pegar a kitinha ali. E aí eu mostro pra vocês quando chegar em casa. Belezinha? Aí, gente, tô passeando com as crianças. A vózinha acabou de colher um brócolis fresquinho ali na hortinha dela e me deu. Olha ela lá, ó. Ah, não sei se eu ia dar pra vocês verem. O outro vózinho tá mexendo ali na plantação dele, ó. Laís, olha aqui o que a vózinha deu. Olha aqui. Laís não gosta de brócolis. A vózinha deu brócolis. Não gosto de brócolis. Brócolis, Murata. Kakoiii, né? Ookina. Ookina, é seguro. Urechikata. Urechikata. Daís já, urechikata. Ya sai, da, e, ki, lai. Ah, tá bom. Ya sai, tá, e, ki, lai. Ya sai, tá, e, ki, lai. É, tá, e, ki, lai. Daís, chan. Daís, ki, lai. Daís, ki, lai. Não é, daís, ki, lai. Ki, lai. Ki, lai. Isso aqui, ó. Mãe, deixa eu ir no casal da outra vovó. Que vovó? É a tua. Não, ela tá mexendo na plantação dela ali. Vem, lai. Você não vai andar de bicicleta? Não. Então vem. Aí, gente. A gente foi buscar a Laís na escola. A Laís tá com o nariz quebrado. Ela caiu lá na porta da escola, lá. Correndo lá no... Na rua. Tem uma rua da escola lá. Ela caiu. Mostra no nariz quebrado, pessoal. Tá doendo. Tá doendo, filho? Olha o nariz, gente. Tá quebrado. Não foi, a mão que tá doendo. Tá doendo, né, filho? Uhum. E você? Você tá com o nariz quebrado? Quer descer? E você tá com o nariz quebrado? Gente, diz que quando morre assim, ó, pode arrancar as que tá mortinha, assim, que tá murchinha. Você viu o que a vovó falou? Que não pode ficar colocando a mão. Mas quando ela tiver mortinha assim, pode arrancar. Tá ouvindo o que a vovó tá falando? Não, mãe. Tá com o nariz, né? Tô com a cara. Mãe, onde tem terra pra mim brincar com isso? Não, não tem terra pra brincar. Olha o meu brócolis lá no chão. Pega lá o saquinho que chegou no chão, ó. Então, como eu vou brincar com ela? Então, como a gente vai brincar com essas coisas de terra? Não, isso aí não dá pra brincar agora, meu amor. Ah, a vovó falou pra você falar japonês. Já brincaram? Tão felizes? Sim. Tão felizes? Brincou com o nariz. Chazinho, banana. Hum? E chazinho com nossos amigos. Tenho uma surpresa pra vocês. Ficam aí, tá? Sentadinho. Então, a mamãe comprou máscara nova pra você, que você pediu. É igual do meu amigo, esse. E esse daqui é pra você. Da Minnie? E a etiqueta que eu gosto? Esse daqui é pro Zach. Esse daqui é pro Zach. E a etiqueta do bichinho que eu queria? Você gostou, Zach? E a etiqueta do bichinho, mamãe? A etiqueta do bichinho? A etiqueta do Pikachu. Eu gosto do Pikachu. Vocês já viram uma pessoa que não gosta da roupa? Ela gosta da etiqueta. Ela gosta da etiqueta. Olha o que ela gosta. Mostra aqui pro pessoal. Olha, Dania. A minha filha gosta da etiqueta. Eu gosto, né? É legal? E você, Zach? Você gostou do quê? Bonito. Bonito. É, a mamãe comprou máscara pra você. Máscara pra você. E os russos que eles vêm? A mamãe comprou três blusas pro Zach. Que ele tava precisando. Blusa de frio, ó. Eu peguei essa pra ele. A mamãe pegou essa outra aqui, ó. O bonequinho de neve. Não, é do urso. O bonequinho de neve. E esse do outro é do urso. E esse outro aqui é do urso também. Olha, Zach. Zach, é o pinguim. Que bonitinho que eu gosto de pinguim. É o pinguim, Zach. O pinguim tem bolsinho. Meu amigo é igual do meu amigo. É o pinguim, Zach. É igual do meu amigo, hein? Hum? É igualzinho do da minha amiga, esse. Pinguim. O meu amigo tem esse, mamãe. E esse? Mãe, posso ir na escola com esse? Tem que lavar primeiro, ok? Mas fica bonito. Todas as crianças têm essa máscara. Essa pra ele, filho? Tem aqui, ó. Do Mickey? Não tem do Mickey? Mas não tem. Não tem bichinho? Sim. Você não tem bichinho? Não tem, né? É só esse que tem. Vamos ver o da Laís. O da Laís, a mamãe pegou essa daqui, ó. É mais fininha, gente. Que é pra usar por baixo dessa blusa aqui, ó. É que é bonita. Peguei essa. Peguei essa daqui, ó. Do Mickey e do Pluto. Tá parecendo o Zach, só. Pode ser do Zach. Peguei essa aqui, a do Pikachu. Que eu arranquei a etiqueta do jogo. Peguei essa daqui do Mickey. Que eu gosto. E peguei essa daqui, ó. Da Paraíso. Da Minnie. Você gostou, filho? Uhum. E, ó, voltou com o narizinho quebrado, gente. Olha, Daniela. Olha que dia de ação, né? Eu tô, eu não colho a mão. Vamos, mamãe, abrir a máscara pra você ver. Eu quero com a mão. Tenta abrir aqui, ó. Eu sei abrir. Puxa aqui. Você, tia mamãe, eu não abri. Você, 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 você. Olha o do Zach, gente. Ó. Que bonitinho. Conseguiu? Uhum. Tem que lavar primeiro, filho. Deixa eu ver se serve a mim, sabe? Consegui. O do Zach ficou grande. O do Zach não serviu, gente, ó. O do Zach ficou grande. Tem que colocar uma fitinha atrás. Você gostou do seu? Consegui. Deixa eu virar a câmera pra você ver. Bonito. Gostou? Uhum. E se eu ficar de pé, o que vai acontecer? Sim. O nariz é pra dentro da máscara, filha. Isso. Bonito, só. Só que esse aqui tá feio, só. Esse aqui tá feio, né? O que você aprendeu com isso? Uhum. Não pode ficar correndo, né? E você quer pôr? Deixa a mamãe ajudar você. Pôr bonita, olha. Você é bonita essa. Acho que é bonita. Bonita. Deixa eu colocar essa. Você não pediu pra mamãe de bichinho? Um bebeinho? Um bebeinho. Ecom. Um bebeinho. Gente, hoje a jantinha foi o brócolis que eu ganhei. Ó, também uma sarocada, que já passou um tempinho com bife, ao alho, sopinha japonesa, tem arroz ainda, é um arroz branquinho, lavar aqui agora tudo. Papai já lavou a louça pra mim, papai é 10. Vamos salvar aí, papai. Oi. A marmitinha dele tá pronta. Pronto, eu já vou estendendo roupa e já vou mostrando pra ele a roupinha que eu comprei pras crianças. Então aqui, ó, essa aqui não para de comer mais, Jesus amado. Já lavei as roupinhas deles. O que você achou, papai? Você gostou das roupinhas? Tá aprovado? Bonitinha, né? Bonitinha. Caro, hein, amor? Caro. Caro, hein? Peguei o quê? Três pro Zaque, eu acho que cinco pra Laís, acho que eu gastei cinco mil ienes. Caro mesmo. Caro, né? E é isso, gente. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou de passar um pouquinho do seu dia com a gente, deixa o like aí pra nós. Se inscreve aqui no canal, se você ainda não é inscrito, pra fazer parte da família Buscapé aqui no Japão. E deixa um comentário aí do que você gostaria que a gente gravasse pra mostrar pra vocês aí do outro lado. Belezinha? Um beijo. Fiquem com Deus. Bye, bye. Fui.